O deputado Sargento Lima se pronunciou durante a sessão desta terça-feira dia 27 de abril para criticar medidas adotadas pelo COIS no último decreto editado pelo governo de Santa Catarina para enfrentar a pandemia de covid-19. Agora o sujeito dono de uma pizzaria ele pode abrir às seis horas da manhã. Bom, né? O sujeito da sorveteria também pode começar a abrir agora às seis horas da manhã. Eu quero saber quem que é o endemoniado que seis horas da manhã vai chupar um sorvete e pedir uma pizza. Quem que é o imbecil que faz uma coisa dessas? O parlamentar defende a liberação de feiras de negócios. Aquilo é mais seguro do que você ir no supermercado. A concentração de pessoas é mínima, a lucratividade é altíssima. O Estado de Santa Catarina vai precisar da renda gerada pelas feiras que acontecem no Estado, feiras de moveleiras, feiras de metal mecânica, feiras de cerâmica, feiras de imóveis. Que povo burro! Que pessoal burro é esse? Parece que querem propositalmente fechar o Estado, acabar com a nossa economia. Lima atribui a redução dos números divulgados pelo Estado à possibilidade de inclusão de governadores e prefeitos na CPI da Covid, aberta pelo Congresso Nacional. Foi falar que ia inserir na CPI prefeitos e governadores, o que aconteceu? Diminuiu drasticamente o número de pessoas na fila esperando internação. Numa semana estava 290 aqui, era gente falando, meu Deus, o mundo vai acabar, vai ter um apocalipse, nós vamos morrer, 290 pessoas na fila. Foi falar que ia inserir governador e prefeito, de uma semana para outra desceu para 60 pessoas esperando. Agora lá em Joivira e lá tem 40 pessoas na fila, antes era 200. A única linguagem, o que esse pessoal tem medo é isso aqui, ó. Ó, na hora que tu balança isso aqui, é isso aqui, tornozeleira eletrônica, é restritiva de liberdade, é disso aqui que esse pessoalzinho tem medo. E terminou criticando a tentativa de compra de vacinas por governadores e prefeitos. Teve prefeito desavisado que foi na conversa dessa meia dúzia de governador, também vou comprar, pegaram a sacolinha, botaram embaixo do braço e foram comprar vacina, sabe Deus aonde? Aumentou o número, está aqui o número de pessoas vacinadas. Número de pessoas vacinadas com as vacinas compradas pelos prefeitos, pelo consórcio. Está aqui, ó. Número de pessoas vacinadas com as vacinas.